É tão bonito, a gente estuda do jogo de rei, e o TBI eu completo. Agora, esse é o meu tipo de fábrica! Um único, né? Fiquei cheio de qualquer coisa! Meu pod mesmo? Ou talvez não? Ou talvez sim? Meu Deus! Oi! Oi! Adoro quando ela fala bonjour. Pense-me em mim! Vai começar! Não sei onde eu faço, o que eu fiz é onde eu vou. Eu vou ficar pra trás. Fica aí, filho da puta! Tá no ponto! Alguém caiu! O Natal! O Lúcio, que é da ferrada, tem uma piranha, Zarya dando a volta na gente. Tem um monte de gente dando a volta na gente. Tem um Reinhardt indo pro ponto na direita. Sim, a Zarya tá dando a volta. Reinhardt na... Morre, dá pro puja. Morreu bom. Reinhardt tá em cima aí, junto com o Gange. Não, 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 não. Não, não, não. Tem um... Tô tentando dar a volta aí. Caramba! Tô tentando dar a volta. Minha 6 ficou ocupada atirando no meio. Minha 6 ficou ocupada atirando no meio. Ai, eu tô bolsando já. Viu que eu potei pra mim? Viu que eu potei pra mim? Viu que eu saiba de uma coisa? O Reinhardt tá muito minhado, sério. Tá quase morto. Tô chegando, tô chegando pra concentrar, tô chegando. Tem harddown. Puta, mano. Quebrou já a minha senha. Onde que foi parar o cara? Sim, 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 me matruí pra cima. Sim, sim, sim. O que?! Filho de uma puta! Ué. Que raiva, mano? Eu tenho picolé. Calma! É, se você começar... Se você começar a ficar tilted Mas eu to tilting de tempo pra caralho Mas eu to tilting de tempo pra caralho Não dá mais Respira fundo Respira fundo Eu também to tilting pra caralho Mas eu to respirando no fundo aqui Meu tio, isso aqui ta muito frustrado Puta que pariu Foda que quanto mais frustrado você fica mais Tem mundo Não tem Deixa o cara Ai um gage dando reflection Eu to morrendo vocês Eu to morrendo vocês E vocês tem que ter notado que tem que me dar Porque eu próprio acabou dela Não sei do que eu vou Ah não, atrás atrás Flare, isso, ai boa Flare? Tô voltando Flare ganha Eu tenho minha ultimate Meu ultimate está pronto Eu nasço lá embaixo É tão triste Tem uma... tem uma Widowmaker Ah, sempre tem uma Widowmaker Ah, sempre tem uma Widowmaker Ah, sempre tem uma Widowmaker Aqui eles pegaram um ponto Pegaram mesmo? Pegaram não Ah não, pegaram não Ah não, pegaram não Ah vai Tem uma Widow Filma me enchendo só Chegando ai Eita, jogou o Reinhardt pra cheat mesmo Eita, joga sem cheat Ah não Reinhardt, eu morri Don't move Don't move Eu morri Ah, eu não tenho esse Ah, eu não tenho esse Ah, eu não tenho esse Eu tô voltando Me aceita e corre Tá, 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 tá Ela tá quebrando pelo Game Reap Não, eu tô dando o... o hack pra vocês Não, eu tô dando o... o hack pra vocês Tem a Widowmaker Em... em cima Agora eu sei onde é que ela tá A guria de Aimbot Batei, batei 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 Ele tá pronto Oh, tem o Brasileiro ali, ó Brasileiro down Não tem mais não Nossa, eu tenho um turn Tem o Brasileiro ali Eu vou jogar a Amor dentro da casa agora Gente, que lag foi esse? Abaixinado Ah boy Ah, ela voltou no tempo Se eles não lançarem agora, eles perderam Tomei que ele... mano Tomei que ele... Tomei que ele... Ela tá na direita agora Ela tá na casicinha aí na direita Marge Tomei que ela só vai mirar em ti Ela tá mirando em ti Ai, ui, ui, ui Mas que ele... Não posso ter o range da clichia Da clichia Quimammerce Nada aconteceu feijoada Que legal Tem o cara na direita Tem um barilhame Tem um monte de lemo na direita Pai um minuto Relaxa, eu estou com a pista. Ah, eu não estou com a pista. Ah, eu não estou com a pista. Oh, jeez! Ai, Dedeku! O Dedeku no ponto. Ah, eu estou indo bem. Quase. Overtime. Ah. Mentira! Segura, pisa, 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 pisa. Vou dar o Warhawk. Caralho, o Frary. Frary, você é um deus. Bela. Eu seguro no ponto, correndo, jogando arma pra mim. Não! Não! Meu deus, que difícil. Olha lá, o Frary. Olha lá, o Frary. Banff! Banff! B10 back Frary. Nossa. Caraca, Banff quer dizer B10 manda Frary. Caraca, os tiros do DRA contam no revolver? Contam. Então se você não tiver bala... Sim. Você só pode acertar o número de alvos que tem tanto de balas no seu revolver. E você só pode acertar no máximo 6 alvos. Que é o número de balas, o número de players no outro time. É, é verdade. Ele mira? Eu tinha pensado só no número de balas, não tinha pensado no número de time. Frary basta ser Frary. Tem alguma coisa que ele mira que não seja hero? Precisa atacar. Não. Só... Eu não lembro se ele mira em 3rd ou não, acho que não. Tá pronto. Eita o caude. Desculpa. Eu vou tentar prender essa bosta aí então. Saúde, velho. Saúde. Eita, dois chapas. A dupla de ninjas tá pesada. Eita, dois chapas. Eita, dois chapas. Eita, dois chapas... A cidade, dois chapas. Dois, três chapas. Dois, três chapas. Engra XVIII. Deix international. Dois, daqui, três chapas. Dois, de possuiот. Ele vai te animar. Dois, arroz, três chapas. Eita, uma divorção. Dois, dois chapas. Dois, dois, seis acertado. Meu vínculo é o cavalo, descachtado. Dois, praticamente tera Four маг... Conteivia... Dois... O Gill on. Eita, dois, elas são connects... Da Robin, de posso discontinuci. cara ele parece o big boss velho mori mori você me permite apertar a mão do genji eu vou apertar também meu deus olha mori eu sou um pirata olha não faz isso eu vou cortar o seu pinto mas eu sou um robô porra eu sou um robô porra eu sou um robô eu sou um robô porra robô porra oi 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 a janela da direita a desceu ai mori oi 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 amor toda oi oi doi man oi veita no puta d eu Eu vi, eu vi, eu vi SIRDAKT 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 Só vai, frai, só vai Tem um Widowmaker na direita aí, Marge Pode estar rápido, não Tem um Widowmaker na direita, Chico Eu vou flanquear de Wild Hog Porque eu era... Eu to flanqueando de ZNA, mas fiquei assim Vai, vai, frai, frai, a Widowmaker tá no alto Tá no nível que você tá Matei no meio, matei no meio Nossa O healer me arregaçou, velho Que foi isso, mano? Tem uma Widowmaker no alto, tem uma Widowmaker no robô No robô, no robô, no robô Tá ali, tá ali Eu não tinha visto ela, foi mal Vamos pegar! Nice Mandei o Dragão lá onde eles estão O maluquinho fazendo a Sentry Ele vai morrer Matei Pedrodon Valeu, mole A Sentry caiu, né? Caiu, eu acho que não Caiu, caiu, caiu Bem no canto Vou jogar acima do escudo dele Tô aqui Volta Mari, volta 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 André, tem como jogar um orb? Eu tenho como jogar um ult Eu tenho como jogar um ult Boa Ae galera Eu fico parado na base desse cara lá Que sério, a Dani caiu bem quando a gente ganhou Eu acho que ela cachou esse pá Ela tava baixo Só um robôzão ali atrás Eita De novo De novo? Eu não sei jogar com esse buraco Estilo no pé Olha isso O Hainu O Hainu O Hainu O Hainu Cadê o Hainu? Parece até eu do Hainu Parece até eu do Hainu Eu não sei brincar com o Smarten Play of the game Play of the game Olha que merda McCree é fábrica de Play of the game Você joga uma flashbang no chão E daí você ganha play É isso mesmo Olha o Hainu 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 Aí é só Right Click shift right click Tá ligado aí Você forma um cara de pó velho